O Lula foi trucidado na grande mídia, por quê? Mas liderou um governo corrupto. O PT transformou a corrupção numa ferramenta central do modelo de poder deles. Quais são os seus projetos sobre a regulamentação da imprensa? E como você caracteriza a liberdade de expressão e da imprensa no nosso país nos dias de hoje? Essa é a minha pergunta pra você, Ciro. Olha, eu acho que a regulamentação da mídia já existe, e é uma brincadeira que eu faço. Isso se chama controle remoto. O dial, né? Você tá ali ouvindo a metropolitana, não gosta do que tá ouvindo aqui, passa pra concorrente. Então esse negócio de regulação da mídia é um perigo que o Lula tá falando porque tá com ódio, quer se vingar, porque sofreu muito, realmente, muito constrangimento. O Lula foi trucidado na grande mídia porque não teve o devido julgamento, correto, acho que o Sérgio Moro trocou os pés pela mão, mas liderou um governo corrupto. Isso eu sei doidamente. Eu vi de perto, denunciei pra eles. Isso, olha aqui, tão roubando na Petrobras um bilhão de reais de contrato sem licitação, entregue pra empresa mancherta do senador Luiz Oliveira. Isso aqui tá, olha, tão roubando em furnas. O Eduardo Cunha, que você deu furnas, tá roubando lá. Eu fui pessoalmente. Quando ele engoliu e não falou nada, eu, por precaução, falei publicamente. Então eu tenho o arquivo, quem quiser, por favor, veja no Google. O Google agora é o meu grande parceiro. É, porque, porra, eu tô falando coisas muito sérias. Muito sérias. Se o Lula deu furnas pro cara roubar, sabendo que o cara ia roubar, não dá pra o Lula ser de novo presidente do Brasil. Mas não é deu pra esse, deu pra esse, pra esse, pra aquele, pra aquele, pra aquele, pra todo mundo. É um governo que o PT transformou a corrupção numa ferramenta central do modelo de poder deles. Aqui em São Paulo, meu irmão, a conexão dessa turma, sabe, de vereador do PT com a empresa de ônibus e com o PCC, já é muito mal cheirosa. Viraram organização criminosa em vários lugares do Brasil, e eu tô dizendo isso com toda clareza e com muita dor. Não tenho prazer nenhum. Mas nós não podemos entregar a presidência da República e o governo de São Paulo pra essa gente. A não ser que agora a gente queira ensinar pros nossos jovens, pros nossos filhos, que roubar vale a pena. Eu fico envergonhado. Então tá bom, eu passei 40 anos, ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui governador, fui prefeito, fui deputado, me inicia, me inicia não, ganhei o direito legal de três aposentadorias que me dariam quase 100 pila por mês, 100 mil reais por mês. Não é hoje não, eu renunciei, nunca aceitei receber. Eu sou um idiota. Não, não sou. Eu acho, e essa é a minha aposta, que as pessoas vão acordar. Boa, Ciro. É, eu vou jogar pro Lobianco fazer a pergunta. Curta o vídeo, sega o canal, deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima.